O príncipe William e a duquesa de Cambridge, Catherine, deixaram o hospital de St. Mary com o bebê recém-nascido. Kate deu à luz um menino, o terceiro filho do casal, nesta segunda-feira em Londres. Ela foi internada por volta das seis da manhã e chegou acompanhada do marido William. O bebê nasceu com 3,8 kg por volta de 11 horas da manhã. Seu nome será conhecido nos próximos dias e é alvo, como tradição, de inúmeras apostas. Os favoritos são Arthur, Albert ou Philip. A saída do casal era esperada por uma multidão do lado de fora do hospital. Muitos aguardaram 15 dias pelo nascimento do novo integrante da família real. A chegada do príncipe foi celebrada em diversas partes de Londres. A torre do grupo de telecomunicações BT foi iluminada com a mensagem É um menino. O bebê é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico. A Bunun é um menino. O porto na linha de sucessão ao trono britânico. O que você faz com a mensagem do brincipe foi o meu depoimento do todo do tempo de inúmeras apostas. O que você faz com a mensagem do que na linha de sucessão ao trono ir ao trono britânico? Obrigado.